Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo ouvinte, amigos seguidores das redes sociais, estamos de volta com o nosso programa Estudos das Obras de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na sua coleção Fonte Viva. Nós, a cada semana, trabalhamos um tema e esse nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode mandar para nós as suas solicitações, seus esclarecimentos que você precisar, as suas perguntas. Pode mandar para nós também as suas sugestões, suas reclamações, através dos seguintes canais. Nós temos o nosso telefone, o 21-3386-1400, temos o nosso WhatsApp, o 21-984-86-7633, ou ainda o e-mail do programa, estudodeemanuel.radioriodejaneiro.am.br. Então, através desses canais, nós estamos aqui à disposição. Manda sua mensagem, manda sua pergunta e a gente vai respondendo na medida da possibilidade, de tal maneira que todos tenham o retorno. Então, hoje nós temos uma mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Esta mensagem será lida pela nossa locutora Adriana Souza. O Tesouro Enferrujado O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram Tiago, capítulo 5, versículo 3 Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a três ou quatro doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos, no Evangelho, a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, nessa página em que o Emmanuel nos esclarece sobre o texto de Tiago, é muito interessante as colocações dele e ele nos faz refletir de tal maneira que a gente vai conduzir buscando no próprio Tiago 5, que é um trecho relativamente grande, mas que tem muita informação complementando para a gente essa visão que o Tiago coloca e que o Emmanuel também esclarece a todos nós. Então, nós temos em Tiago 5, no versículo 1, ele começa assim, Eia agora, vós ricos, chorai e pranteai por causa das desgraças que vós sobrevirão. Então, é interessante que o Tiago coloca aqui os ricos como pessoas que cometeram desgraças, erraram, né? E as desgraças retornarão para eles. Isso fica muito naquela visão do olho por olho, dente por dente, da visão mosaica. Com Jesus e Tiago eram um dos apóstolos, essa visão, ela já muda. O que ele quer dizer para nós é que todos nós somos ricos, primeiro, ricos de dinheiro, alguns, ricos de conhecimento, outros, enfim, de sentimentos. Cada um de nós tem uma riqueza, cada um de nós tem algo que pode dar para os outros, pode oferecer para os outros e é nesse sentido de riqueza. ninguém é tão pobre que não possa ajudar um irmão. Então, com esse sentido, Tiago nos coloca que o alerta dele é que nós vamos chorar e prantear por quê? Porque nós não soubemos usar essa riqueza. E ele continua aqui, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão ruídas pela traça. E aí ele complementa, o vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará as vossas carnes como fogo, entesorastes para os últimos dias. Então, é interessante porque ele coloca que as nossas riquezas estão apodrecidas. Tem pessoas que literalmente têm muitos recursos materiais e a montou. Começam a fazer pilhas e pilhas e depósitos e sótãos e porões cheio de coisas. e a pessoa realmente vai juntando, vai juntando e aquilo vai apodrecer porque nós sabemos que tudo na vida é energia e energia parada ela começa a contaminar tudo. Então, aquela roupa que não se usa mais que fica dentro do armário, aquele sapato velho que você não usa mais mas está lá guardado vai começar a dar mofo é aquela ferramenta que está lá largada que vai enferrujar literalmente e assim é tanta coisa que a gente guarda, guarda, guarda e no final não serve para nada. E ele até lembra as vossas vestes estão ruídas pela traça e é exatamente isso. O Chico tem uma passagem o Chico Xavier ele tem uma passagem que ele nos fala que aquela roupa que você ficou um ano que você não usou você pode dar porque você não precisa mais dela e isso é uma verdade a gente fica guardando aquele casaco para aquele dia que eu fizer uma viagem lá para o sul no inverno e isso não acontece a gente não vai para o sul a gente quando vai não vai no inverno e aquele casaco aquele casacão aquela roupa fica guardada aquela outra veste que eu vou usar quando eu for lá nas montanhas do Chile para andar na neve pelo amor de Deus hoje as coisas são tão facilitadas você chega lá no Chile nunca fui não mas as pessoas que foram nos contam você chega lá no Chile e tem lá neve e você aluga roupa adequada para você ir lá esquiar andar lá sem problema nenhum então hoje as coisas são muito mais fáceis para que então entesourar para que guardar vai estragar vai enferrujar se a gente for pegar ao pé da letra o ouro e a prata não enferrujam mas a prata e o ouro eles vão criando uma crosta pela oxidação vão ficando feios a prata escurece o ouro vai ficando um amarelo vai perdendo a cor e de vez em quando a gente tem que polir então é comum as pessoas quando tinham utensílios de prata nas casas vamos polir a prata quer dizer vamos limpar vamos botar elas novamente em uso e é isso que a gente tem que fazer e se nós levarmos esse pensamento essa visão para as nossas riquezas intelectuais e para as nossas riquezas sentimentais será que eu estou usando o meu conhecimento para ajudar outras pessoas ou eu estou guardando ele para mim durante muito tempo em administração inclusive nós dizíamos o seguinte tem poder quem tem a informação e hoje a gente sabe que não é quem tem a informação é quem compartilha a informação porque aí ele está compartilhando quando a gente pensa que ele está perdendo na verdade ele está divulgando outras pessoas estão aprendendo e elas vão caminhando com aquela informação vão passando para terceiros e é assim que a gente consegue caminhar então Francisco de Assis também lembrava é dando que se recebe então quando a gente pensa eu vou dar alguma coisa vou perder vou ficar sem muito pelo contrário quando você dá de coração aquilo parece que aumenta você recebe muito mais no mínimo você recebe satisfação pessoal só isso já posso dizer que não tem preço não tem preço você ser aquela sensação de felicidade de prazer de você ter podido ajudar de alguma forma ter se desvencilhado de algo que estava muitas vezes para mim inútil e que para o outro é útil me desvencilhar daquela carga de conhecimento que estava na minha cabeça e eu guardando aquilo guardando vou levar para o túmulo porque o espírito não perde mas o túmulo vai perder e eu não compartilhei então nós que fomos professores e aqueles que são professores sabem bem disso a maior alegria de nós professores é quando a gente vê o nosso ex-aluno passar a nossa frente quando ele tem mais conhecimento do que a gente quando no meu caso particular que eu consegui passar todas as minhas aulas os meus cursos tudo que eu fazia passei para ex-alunos e eles estão caminhando e hoje vejo alguns ali que nós formamos mestre hoje já são doutores outros já são pós-doutores alguns grandes executivos em multinacionais isso é que é bacana e a gente vê que valeu a pena compartilhar com eles aquele conhecimento que eu adquiri que por sua vez alguém passou para mim eu adquiri e consegui passar para esses irmãos e a gente vê a satisfação deles estarem em crescimento o Tiago ele ainda completa eis que o salário que fraudulentamente retiveste aos trabalhadores que ceifaram o vosso campo clama e os clamores dos ceifeiros tem chegado aos ouvidos do senhor dos exércitos isso acontece normalmente a gente vê tem pessoas que chefiam trabalhadores que lideram e que não pagam aos trabalhadores o devido aqui na rádio a gente tem esse cuidado e é fundamental já encontrei isso aqui a gente preserva com muito cuidado a César o que é de César a lei tem que ser cumprida não importa não tem dinheiro tem que ter tem que ter o trabalhador trabalhou ele fez hoje ao seu salário nós temos que pagar o salário dele ele foi trabalhar no domingo no evento ele tem que receber a hora trabalhada da folga ele tem que receber a hora extra que ele ficou então a gente tem que ter controles claro o recurso é pouco a gente tem que ter controle mas nós não podemos levar um trabalhador a fazer um trabalho a mais e que a gente não o remunere então muitas vezes as pessoas acham mas eu dei comida dei casa isso era muito comum com empregada doméstica antigamente mas a menina que estava lá no campo eu trouxe aqui para a cidade agora ela tem escola ela tem casa tem comida ainda vou dar salário para ela gente não é trabalho escravo é pagar mesmo ela está trabalhando então tem que pagar o salário hoje com a legislação empregado doméstico hoje tem uma legislação muito bem elaborada hoje já se trabalha com o E-social tudo certinho isso é bom é um direito do trabalhador e é uma obrigação de quem está contratando o trabalho das pessoas e o Tiago ele lembra bem que esse trabalhador que ficar insatisfeito com alguma coisa que a gente faz com ele algum direito dele que a gente não reconheceu não importa se a justiça do homem vai ver ou não se ele vai reclamar ou não mas os ouvidos do senhor dos exércitos chegaram até ele e quem é o senhor dos exércitos Jesus é o grande mestre de tudo tudo que acontece na terra vai passar por Jesus e Deus que está acompanhando tudo de perto está dentro de cada um de nós na nossa própria consciência ele está percebendo nitidamente qual foi a sua intenção se você fez de propósito se você quis prejudicar e isso vai ficar registrado lá para em algum momento nós termos que prestar conta mais à frente o Tiago ainda lembra condenastes e matastes o justo ele não vos resiste olha que interessante a gente olhando aqui parece uma frase perdida mas quem é que nós condenamos e nós matamos quem era o justo Jesus Jesus naquela época nós estávamos lá e nós podemos até não tê-lo matado mas nós participamos de alguma forma por ignorância por omissão enfim por diversos motivos naquela época nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje e nós matamos o justo e aí o Tiago ainda nos adverte portanto irmãos sede pacientes até a vinda do Senhor chegará o momento que ele descreve como a vinda do Senhor e que eu já antecipei dizendo que na verdade nós vamos estar diante de nós próprios naquele momento em que a gente deixar o corpo físico nós vamos tomar consciência de tudo aquilo que nós fizemos de tudo aquilo que nós deixamos de fazer de todo o bem que nós plantamos e de todo o mal que mesmo que a gente não quisesse a gente fez e neste balanço nós vamos perceber que nós erramos muito acertamos muito mas ainda temos dívidas para corrigir e o Senhor da vinha né o Senhor dos exércitos vai nos dar oportunidade de nós corrigirmos e o Tiago ainda nos diz aqui claramente não vos queis seis irmãos uns dos outros para que não sejais julgados tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor e ele ainda diz eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão então esses exercícios que nós temos que fazer primeiro não reclamar dos sofrimentos que a gente passa às vezes a gente acha que está num sofrimento muito grande e é muito fácil é só a gente fazer uma visita a um hospital se quiserem fazer uma visita mais ainda vai visitar lá Vicente Moretti vai conhecer lá os irmãos que lá estão e os familiares daquelas pessoas que lá estão e aqueles companheiros que lá trabalham a gente vai ver que a gente não tem sofrimento nenhum nosso sofrimento é muito pequeno nós também sabemos que Deus só dá a cruz do tamanho que a gente pode suportar então em vez da gente reclamar vamos ter um pouquinho de paciência vamos suportar um pouquinho a nossa aflição na certeza de que Deus tem misericórdia e tem compaixão se nós tivermos fazendo o nosso trabalho certinho existe aquele caso típico que a pessoa veio para corrigir algumas falhas e se ele não corrigisse ele teria um braço perdido pela lei de causa e efeito e ele foi uma pessoa boa trabalhou fazia tudo que ele podia e num determinado acidente ele só perdeu a ponta do dedo então quer dizer a compaixão e a misericórdia divina ela está nos acompanhando e ele ainda diz o Tiago aqui para nós está aflito alguém entre vós ore alguém está contente cante louvores está doente algum de vós chame os anciões da igreja e esses anciãos orem para que ele se cure a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará se houver cometido os pecados ser-lhe-ão perdoados então olha como é importante que a gente trabalhe em grupo que a gente procure os mais experientes os mais sábios aqui representados pelos anciãos que são aquelas pessoas realmente que tem mais a demonstrar para nós nem tanto pregar mas muito mais demonstrar mesmo porque a vida deles serve de modelo serve de exemplo para nós e aí quando nós voltamos aqui no caminho verdade vida o Emmanuel nos deixa aqui a informação muito interessante os sentimentos do homem nas suas próprias ideias apaixonadas se dirigidos para o bem produziriam sempre em consequência os mais substanciosos frutos para a obra de Deus então o que ele está dizendo aqui nós temos que canalizar esse nosso tesouro dos nossos sentimentos para o bem se nós conseguimos fazer isso muito do mal que a gente ainda pratica vai se perdendo no tempo vai ficando para trás e a gente vai corrigindo e a gente consegue realmente progredir fazer a nossa ascensão espiritual e o Emmanuel ainda complementa de modo geral vemos o amor interpretado tão somente a conta de emoção transitória dos sentidos materiais isso que ele está nos colocando aqui a gente chama de amor mas na verdade é a paixão a gente se apaixona pelas pessoas a gente se apaixona pelas coisas e aí a gente quer quer ter posse quer ser dono e isso não leva a nada então nós temos que aprender a verdadeiramente amar e o primeiro passo na direção do amor é o respeito então quando a gente respeita as pessoas a gente está iniciando o processo de amar o Emmanuel ainda nos lembra que a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender três ou quatro doentes quantas vezes na casa espírita a gente briga 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 todo mundo daquela confusão para atender duas ou três pessoas que estão lá fora aguardando ajuda não era melhor a gente atender logo e depois a gente discutir se fosse o caso então a gente tem essa tendência de discutir muito realizar pouco e o irmão está lá esperando para ser ajudado o Emmanuel ainda nos lembra a fé quantas vezes nós organizamos a fé para guerras separamos as pessoas de religiões de religiões para que isso a gente não é muito guerreiro acabar com isso é o primeiro passo não querer brigar com ninguém tentar se conter o velho ditado quando não quer dois não brigam então nós temos que ter esse cuidado ele ainda fala que o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante eu me concentro tanto em mim nas minhas coisas que eu acabo me tornando egoísta e ele lembra ainda o perdão fala de dificuldades para expressar-se então nós temos que aprender a nos perdoar e a perdoar os outros e não ficarmos centrados no eu no nosso eu na nossa personalidade e aí ele ainda lembra a humildade pede a admiração dos outros quantas vezes a gente vê a pessoa que é aparentemente humilde mas é aquele companheiro que está fazendo a sua doação mas está olhando se está todo mundo vendo para depois ganhar um tapinha que bacana você fez aquilo quer dizer ainda precisa do da sua vaidade ser reconhecida então não tem humildade a humildade a gente precisa exercer e trabalhar realmente sem ninguém saber a mão direita fazer o que a esquerda não saiba o que a mão direita faz e o Emmanuel nos lembra todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados então eles são o nosso ouro e a nossa prata essa é a nossa verdadeira herança e isso é que o apóstolo nos coloca que deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo então se a gente por algum motivo a gente deixou ela começar a se enferrujar vamos refazer o nosso caminho vamos tirar a traça da roupa vamos tirar o ferrugem do nosso ouro e para isso o Emmanuel conclui nós temos que trabalhar com muito trabalho para eliminar essa ferrugem dos nossos tesouros do Espírito é um trabalho interno que nós precisamos fazer então é indispensável nas palavras do Emmanuel compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculo Jesus renunciou a tudo para poder nos dar o exemplo e nos perdoou até no último momento quando ele diz pai perdoai-os eles não sabem o que fazem éramos nós lá e aqui estamos todos reencarnados corrigindo esses nossos passos errados lá do passado e agora nós estamos entrando no caminho do encontro com o Cristo com Jesus o nosso mestre maior então que nós realmente limpemos o nosso ouro e a nossa prata e que a gente encontre o Cristo de Deus Jesus o Cristo dentro de nós eu encerro então com muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou estudo das obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier de Emmanuel e 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 Obrigado.